Um rapaz de 24 anos, ele foi parar na delegacia depois de ter o carro apreendido pela polícia civil. O veículo que você vê no vídeo... Coloca o vídeo aí, ô equipe. Olha lá, ó. É um Jaguar. Avaliado em aproximadamente 600 mil reais. Nosso Deus. O automóvel estava com o motor clonado. Ih... Conforme informações da polícia, né? Os policiais receberam a informação da falsidade e localizaram o carro no bairro Santo Agostinho, em Governador Valadares. Ao verificar a enumeração do motor, viram que os dados divergiam da placa do veículo e, na verdade, pertencem a outro carro que tem queixa de furto e roubo no sistema de polícia. É. De acordo com os policiais, o veículo abordado foi clonado com adulteração de sinal identificador. O motorista foi preso e o veículo apreendido, né? É. E a bronca está aí de todo tamanho, né? E a bronca está aí para ser resolvida. Ó. É impressionante, né? 600 mil quanto vale esse carro aí? Se você tivesse ganhado a Mega Sena da virada, você tinha que ter me prometido me dar um carro assim. Mas é com um motor legal, tudo certo. Não é negócio de motor montado, não, rapaz. Hein? Não, você me prometeu uma Kombi, vai ganhar nunca. Olha aí. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Quando a gente vai comprar um carro, a gente manda fazer a consulta, né? Todo mundo tem um consultor, um despachando a sua confiança. Ou então pede indicação, é ou não é? O meu é o Marquinha, o Peixe. O Rafael é o despachante. Alô, Peixe! Esse é meu irmão. Irmão do peito. Então ele consulta. Olha como é que está o estado desse carro para mim. Verifica tudo. Aí tem uma inspeção, não tem uma vistoria? É lá que detecta. Se tiver algum trem errado, você fala, eu não quero isso não. Né? Porque eu não estou dizendo que é o caso não. Eu nem sei como é que está a sua ocorrência aí, tá? Pode ser que a pessoa compre o trem enganado. Pode ser. Mas o correto é mandar avaliar. Sabe por quê? Porque sendo enganado ou não, quem que vai responder agora? Quem estava com o carro. É, fazer o quê?